E a festa das nações que é uma tradição na cidade de Sumaré O evento que foi criado em Sumaré e que continua a tradição ano após anos aí Não se perca essa tradição da festa das nações, né? Segundo dia de festa das nações, aqui em Sumaré O público vai à loucura com as músicas e amanhã tem mais E essa festa só está mais bonita É graças ao nosso prefeito Luiz Dalben que está aqui essa noite E traz pra gente algo diferente de todos os outros anos, é isso? Muito bacana, a festa voltando pra Sumaré, a festa das nações É um ganho pra história da nossa cidade Ela volta a acontecer na nossa cidade e numa magnitude enorme Ficou uma festa muito bonita, muito grande Todas as entidades assistenciais de Sumaré participaram da festa O que é mais importante é que isso tudo vai ser revertido a benefício social do nosso povo Sumaré é uma cidade que tem potencial, que tem muito carinho, tem muito amor pra dar E pode receber a todos aqui em nossa cidade com muito amor e carinho Quem não veio, que vem no próximo ano, tá bom Deve aparecer o seu envio lá Estou vindo, estou vindo, estou vindo, estou vindo, estou vindo Abre o olho e os braços Zer estoque esplanada móveis, tudo para você sair de móvel novo Cobrimos qualquer oferta Parcelamos em até 10 vezes sem juros E entregamos em apenas 2 dias Quer mais? Então veja essas super ofertas Banda roupas casal Los Angeles gigante Cozinha completa Brasil Ou box mais colchão com molas Casal City De 999 por apenas 10 vezes de 79,90 sem juros cada Economize 200 reais Mas são só 2 dias Promoção zero estoque esplanada móveis Visite nossas lojas ou compre agora pelo site esplanadamovils.com.br